O transporte do lixo hospitalar mais parece uma fábrica de problemas para o governo do Estado. Todo mês tem alguma irregularidade. Quem conseguiu enxergar uma gravidade e das grandes foi a Controladoria Geral da União. A Secretaria de Saúde estava contratando uma nova empresa para o serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos com valor superfaturado em R$ 2.363.000. O contrato geral seria de R$ 7,5 milhões com a empresa Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Limitada, com sede em Iranduba, Estado do Amazonas. O lixo coletado no Acre seria levado de caminhão até Ariquemes, em Rondônia, para o tratamento e destino final. Acontece que o valor pago pela Secretaria de Saúde era 52,48% maior que os hospitais particulares de Rio Branco pagam pelo mesmo serviço. Foram pesquisados os preços praticados das unidades privadas, quanto que a Unimed pagaria, quanto que o Santa Juliana pagaria, quanto que a Santa Casa pagaria pelo mesmo serviço contratado pela SESACRE. Também foi avaliado qual foi o preço praticado durante a realização do pregão 308 realizado pela SESACRE, porque quatro empresas ofertaram preços e as três empresas que ofertaram os melhores preços foram desclassificados durante a execução do pregão e a SESACRE contratou a quarta empresa classificada. E ela contratou pelo preço de R$ 10,90. Mas as três empresas que ofertaram os melhores lances ofertaram em média R$ 5,40 pela coleta do quilo de resíduo. Quando a CGU descobriu o valor pago a mais, enviou um ofício à Secretaria de Saúde, que rapidamente fez uma nova negociação com a empresa Norte Ambiental, que consentiu baixar os valores em 27,30%. Isso fez com que o Estado deixasse de pagar a mais R$ 1,7 milhão. Os técnicos da Controladoria Geral da União não entenderam por que a Secretaria de Saúde aceitou uns valores tão altos. A empresa que estava fazendo a coleta dos resíduos atualmente cobrava a metade desse valor, enquanto as outras que concorreram na mesma licitação também estavam com os valores lá embaixo. E mesmo assim, a Secretaria de Saúde nem desconfiou que os valores cobrados pela empresa que ganhou a licitação eram muito altos. A própria Norte Ambiental, em levantamento de preços da Secretaria de Saúde, poucos dias antes da licitação, informou valores menores dos que aparecem na licitação. A empresa que operava, a Amazon, que poderia ter o contrato estendido, foi retirada do certame com a desculpa de não oferecer um bom serviço. Veja a diferença de preço. A Amazon, para retirar o lixo hospitalar no Alto Acre, cobrava por quilo R$ 3,14. A Norte Ambiental, preferida da Secretaria de Saúde, era quatro vezes mais, R$ 12. As outras empresas que concorreram na licitação foram desclassificadas por falta de documentos. E os valores pedidos por elas eram bem menores, metade do que é cobrado pela Norte Ambiental. Dá para avaliar se houve uma fé nesse acordo? Esse não é o foco do trabalho. A gente tem um trabalho de avaliação de política pública na SESACRE. Então, a intenção é melhorar a gestão e fazer com que a SESACRE tenha um gasto com mais qualidade dos recursos públicos. Então, não era o objetivo do trabalho apurar ocorrências de fraudes ou uma avestação dos recursos públicos. Se não fosse a atuação da CGU, o governo do estado estaria pagando pela retirada do lixo hospitalar quase o dobro do que é pago normalmente no mercado.